Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Vivian, tá? Tenho 36 anos, tô aqui na América por 18 anos Tenho 3 filhos, o Brian de 17, a Isabela de 12 e o Juninho de 4 Eu sou casado com um gringo, um americano, o Matthew, meu amor lindo Quebrou a mão, gente, é isso, tá bom? Fique com Deus e até, vamos lá pro vídeo Olá, meu povo e minha pobre, estou aqui toda Natalinha Ah, ó, tô com a minha blusinha que eu comprei, escuta Para a revelação do amigo secreto Gente, quem tá participando do amigo secreto São as youtubers aqui dos Estados Unidos Tá participando do amigo secreto Gente, eu vou colocar aqui porque eu, pra não esquecer ninguém Sabe? Ó, quem está participando? Eu, a Fábia, a Carol Sullivan A Melzinha USA, a Nath, Mendanha, Nubia Viana A Rebeca, que é a nossa professora linha gringa E a Wendy do canal da Família de Homens, tá, gente? Então, todas, né, estão participando E tiramos, né, gente? É, né, umas a outras, mas eu não sei, porque a gente não colocou no remetente que a gente estava mandando Então eu, é uma surpresa até pra mim, porque eu não sei Porque uma companhia mandou uma coisa pra mim poder testar, uma coisa de cabelo E eu não sei qual das duas caixas que é, porque chegou no mesmo dia Então, olha, eu vou abrir essa aqui, ó Eu vou abrir essa aqui pra mim ver se é essa Tá, gente, é essa Vou ver só um pedacinho aqui, pra ver se é ou não Vocês vão lá no canal das meninas, tá, gente? E veem o que será que elas ganharam, quem será que me tirou? Gente, tô curiosa, tô curiosíssima sobre o meu amigo secreto Quem foi que me tirou? Sabe? Deixa eu ver se é esse aqui Ixi, não sei se é esse O que que é isso, gente? Ah, tá Esse aqui Não é Não sei se esse aqui é, gente Pera aí Deixa eu ver se é Será, gente, que é? Deixa eu ver Não sei se esse aqui é Da amiga Uma caixinha bonitinha, olha Não sei se é Deixa eu ver aqui, gente Mãe, gente Que é isso? Que é isso, gente? Quem me mandou isso? Olha, gente, eu não sei quem foi que me mandou foto Preciosa memória Preciosa memória Quem foi que me tirou? Que é isso, gente? Ah, não Isso aqui foi Essa aqui foi a pessoa que mandou, gente Tipo A pessoa da companhia lá Não foi essa, tá, gente? Não foi essa Essa aqui foi a outra companhia Nossa, o abril tá errado Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver que tirou Tem essa caixinha Pesada, caixinha A caixinha é pesada Nossa Peraí Deixa eu ver Não tô falando de quem que é Peraí Esse aqui Olha Quem será? Ixi, tem um papelzinho aqui O que é isso? Um presente pra você Vem pelo Amazon Viver Feliz Natal Da amiga Do Papai Noel Oi, Orlando Ai, gente Orlando Será que é Ou é a Fábia Ou é a gringa Professora gringa Nossa Mas não colocou o nome não Meu Deus Não colocou o nome Né Vamos ver O que é isso Vamos ver O que é O que é isso? Peraí, gente Peraí Pronto Fê Abri Deixa eu ver O que é isso O que é isso? Ah, é da Disney É da Disney Algo da Disney Né Vamos ver, gente Ai, meu Deus Que coisa mais fofa Gente Ó, que lindo É uma bolinha Do Mickey E da Minnie Nossa Que fofo Ai, gente Eu amo a Minnie Eu gosto da Minnie E do Mickey Ok Eu agora Adoro essas coisinhas Assim, gente Eu adoro Essas coisinhas Nossa Eu amo Até bom Que eu vou colocar Aqui do lado Da minha estantinha Porque eu estou fazendo Um cantinho de maquiagem Pra mim De novo De novo Né, gente De novo Então eu vou guardar Pode ser eu e meu amor Ai, que lindo Ai, que fofo Meu Deus Que fofo Ai, que lindo Olha, gente Olha que fofo Gente Que lindo Ai, que fofo Até sendo que 2018 Olha Não é lindo, gente Nossa, gente É muito lindo Tipo, né Eu e meu marido Fofo todo Gente Eu vou colocar Né Ali na minha estantinha Eu vou dar um close Pra vocês depois Tá, gente Nossa Que fofo Eu amei O meu presente Do Papai Noel Gente Papai Noel não Da amiga secreta Agora Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho Que foi a gringa Que mandou Professora gringa Ela não colocou Remetente Ela não colocou Nome Ó Vive Feliz Natal Da amiga Do Papai Noel Em Orlando Ó Vocês vão ver Eu vou pegar a câmera Pra vocês verem Daqui a pouco Eu vou mostrar No finalzinho do vídeo Tá Pois é Gente Esse foi o nosso vídeo Foi um vídeozinho Bem pequenininho Bem curtinho Igual as meninas Falaram Né Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tá Se inscreva Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito Tá Gente Dê o seu joinha Também E vão lá No canal Das meninas Pra que vocês Vejam O que elas Tiraram Gente Quem será Quem será Quem será Que eu tirei Vão lá Gente E vê No canal Das meninas E vão ver O vídeo Maravilhoso Tenho certeza Que vocês vão Adorar As meninas As amigas Né A maioria daqui Já conhece As amigas As meninas Do youtube Então Fique com Deus Tá bom Gente Um bom Uma semana Pra vocês Tá Se a gente postar Esse vídeo Antes do natal Feliz natal Pra todo mundo Creio que não vai acontecer Porque a A Carol ainda Não recebeu O presente dela Tá bom Fique com Deus Até a próxima Feliz ano novo Tchau Olha gente Vive a feliz natal Da amiga do papai noel Em Orlando E A bolinha Linda Do Mickey e a Minnie Ó Faz isso aqui Ó Linda 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 Qual palavra em português Você tem mais dificuldade De pronunciar Liquid Fica até um pouco Liquid liquid vidificador Liquid Fala Liquid Liquid Deficador Liquid Deficador Liquid Deficador Consegui